Música Boa pra nós rapaziada, mano, ó quem tá ali já, ó Falei que nós ia trazer uns conteúdão, nós ia trazer uns conteúdão, mano Mano, divulguei o canal do parceiro lá, rapaziada, o bagulho tá como, estralando O seu vídeo era hoje, 11 horas, eu fui olhar agora, tá com 694, rapaziada Nós saímos daqui falando, não, vai gravar um especial já de 500 inscritos seu hoje Quando nós chegou o bagulho já tava chegando 700, filho Mano, vou pedir pra ele agradecer aqui a vocês, mas o agradecimento mesmo vai ser lá no canal dele Vocês sabem o que ele vai fazer, mano Família, agradece mesmo aí, ó, de coração, do fundo do meu coração mais uma vez A todos vocês que foram lá e se inscreveram no meu canal Deram atenção lá, viu, do meu vídeo lá Mano, só aguarde aí que vocês vão ver o vídeo aí especial de 600 Tá chegando em 700 Mas é 600, eu vou aproveitar em 600 Rapaziada, pra quem não sabe aí, mano, eu dependei a meiota E eu falei, mano, não vou ficar com a meiota depenada só usando a quebrada Falei, não, o Igor trabalha só de 6 aves do domingo Falei, não, vamos depenar hoje já, já vou fazer depenar Falei, não, só vai sair daqui com o bagulho depenado Aí não vai ali agora Tranquei Falei, não, só vai sair daqui quando você fala que vai arrancar a traseira Aí ele falou, não, então vamos Aí vamos meter macho que eu vou ir lá arrancar agora a traseira da moto dele Vamos arrancar a traseira da moto dele Já vou mostrar pra vocês a meiota como é que tá A meiota tá como? Fala, boa noite Só esperando o FDS, final de semana? Só esperando o final de semana, daquele jeitão Já vou falar aqui um spoiler aqui do especial dele de 600 Escrita de 500 Acho que vai fazer de 500 mesmo, né, velho? Especial de 500, velho Especial de 500 Seu próximo amor? É Ele vai logo ralar Porque eu prometi, porque eu prometi o de 500 Vai ralar o banco e alcinha Mano, vocês queriam ser doido com o canal no YouTube? Aí, ó, arrumou um E, mano, esse aqui Entendeu, né, rapaziada? Doido é apelido Mano, uma pá de nego, mano Falei, divulga meu canal, divulga meu canal Mano, tem que ter o que, rapaziada? Tem que ter um conteúdo, uma parada Eu divulguei ele Porque eu sei que, ó O bichão já veio hoje pra cá Pra nós gravar mais vídeos Tá focado, tá ligado, rapaziada? Ajudei ele na intuição disso Falei, mano Vou ajudar você Mas tem que estar focado com nós E vamos montar Pica um grupo aí, tá ligado, rapaziada? Eu, ele O Rafael A Ábila A Raquel O Diego O Diel O Celestino A Isadora É... A Laysia Mano, direto eu esqueço O pessoal lá Vamos montar um bonde, rapaziada Não vai fazer o perreca acontecer Vocês nem estão ligados, mano Logo mesmo eu divulgo pra vocês aqui Só os perrecos Mano, só aguarde E outra coisa que ele falou Quando bater mil seguidores lá no... No YouTube Vai ser churrasco Por conta dele E eu ainda tenho certeza Que ainda vai bater hoje Que vocês é zica Vocês bucam tudo, mano Só agradece de coração aí, ó E é isso Trabalho no celular do parceiro É isso Vamos pro vídeo que vocês querem E vamos meter macha lá Depenar a estarteira E ver a minha amiga como que tá, rapaziada Tá pronta pra... Pro especial Pra quem não sabe, mano Eu prometi aí um... Um... Era mil curtidas na minha foto Eu acho esse pá, tá ligado? Aí eu ia... Eu ia... Você pegou a chave? Não Eu tô louco de vida na minha história Eu prometi mil curtidas, tá ligado? Na foto aqui no YouTube Que eu postei Falei que ia gravar o especial, mano Só que nisso No dia que... Até o Celestino encostou, tá ligado? Arrancou a traseira Sai com a traseira, o Rafael Só que mano, logo começou a chover Eu falei Mano, não vou montar mais Não vou montar mais Vou deixar a ponta pro Natal Já tá perto mesmo, tá ligado? E vai ter vários especial de Natal aí, eu acho Mano, esse ano de semana Se não chover Vai ser marcha na catraca Fechar a porta aqui Já vou tá tacando Deixa mais escada aqui Dá uma atenção no negócio Como que tá, filho Olha a minha teira Mano Você é louco, rapaziada Olha isso, véi Olha isso, véi Nossa senhora Estarteira vai ficar assim já, já? Já, já Só a alta Rapaziada Acompanha o vidião Que esse tá o verdadeiro Esse vai ser o verdadeiro, filho Ó Não, acompanha aqui Olha a carteira de manobras Não tem nada Nada, ó Nada, ó Pera, não tem nenhum ralado Nada, 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 nada Só a tua Ai Tô mais ansioso que ele Pra ver esse especial dele, viu, mano De 500 inscritos Já tá 700 Mas vai ser de 500 E a minha alteira Se você quer vidião assim Quer vidião assim Deixa o like Ó, dá atenção no bagulho Ai, que maria Ai, credo Acompanha Salve, rapaziada Tô me encostando ali No local do grau Que vai fazer o especial, tá ligado? Fiz depenar mesmo E é bom já criar um conteúdo pra ele Especial de 500 inscritos Sendo que ele tá com 700 já Mas é isso Eu acho que até ele soltar Esse vídeo aqui, mano Porque nós tá com lá, tá ligado? Que vai soltar amanhã Esse aqui vai só depois de amanhã Que no caso vai ser Sexta-feira Vai tá com uns mil inscritos, certeza Cê é louco, cês é zica, mano Só agradece De verdade, não Vai depenar, vai depenar Estarteira de manobras Mano, tá gostando dos vidiões aí, rapaziada? Já deixa o like Inscreve no canal É isso E é isso Mó lua tá hoje E de lado de dois Será assim, vem? Sem embreagem Só canção É nada Será que é o Rafael? Opa, nois Rafael, você aí? Não Eu mandei mensagem Apertei, tá ligado? Só que o bagulho fica caindo toda hora Pô, você vai ter como tomar não Não, qualquer coisa Já fiz a conta disso aí Mas já tem Já tem como? Já tem como? Tá difícil, hein? Tô tentando tirar o bagulho aqui Não, não tirar o que eu acho Eu tô falando Só eu falo Ah, tá Entendeu? Eu não quero Eu não quero Melan, não entering Putra, ela tá na mãe dela Ela tá na mãe dela Nós tá aqui na casa o moleque O moleque nem que tá aí Hei open Ahé Ei Hã? Gostou, meu pai Vai Onde está que está? Olha, eu vou ver novamente, filho. Falei, está rápido. Mas o rápido não está aí, pode parar que ele quiser ter saído. Não, João, ela está na saída, pode ser. Lá, na frente dela. Lá, na frente dela não é. Pelo menos, eu vou mechar na moto, me solto todo mundo. Falei, filho. Oi, você está ficando roxo, filho? Por que? Está roxo, filho. O que? Essa moto também está suja, hein? Ah, João... Será que vai conseguir ralar assim? Será? Será? Vamos ver, né? Vamos prestar um osso. Isso é, dois parafusos, dez já era. E esse trilho aqui, já era. Não, tem a dez aqui também. Olha a dez, deixa eu tirando aqui. Olha. Puta, vai ter que tirar a dez aí. É nada. Eu não acho que dá. Qual? Essa aqui? Dá junto aqui. Vamos ver. Nossa, é ele mesmo. Olha quem chegou. Nossa. Aê, moleque. Ô, o Diel estava aqui agora, velho. Atrás de você, acabou de sair. Oxi, ô. E a lanterna, você perdeu? Está lá em classe. Tirou outro aqui, ó. Ficou, olha lá a lâmpada. Eu estava com saudade disso aqui, né? Como é que eu vi falando aí? Rafael, não treina? Aí, ó. Não treina, mano. Ó. Se treinasse direto, já aprendia. Aprendia fácil, 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 fácil. Mas não treina direto, raridade. Mano, comenta aí. Comenta aí. Hashtag Rafael Aprende o Grau. Tem que ir no chão. Tá colocando a moto de trampo dele. Mano, é. Todo mundo fala. Todo vídeo que tem, você tá mexendo na sua moto. Todo vídeo que tem, ele tá mexendo nessas fizesas recarburadas, velho. Nossa, eu que deu sorte, né? É, rapaziada. Nós falamos que o bagulho é recarburado, porque ele fica só assim... Bombando. Que nem uma boca aberta. Mas fala pra ele, pessoal. Se a moto é minha, eu posso fazer o quê? Até bater o motor bem, eu não posso. Bater o motor não, filhão. Travar. Bater, tá batendo essa porra. Qual é a sensação de chegar em casa e ver... E ver dois centímetros de casa fazendo mão batendo. Olha lá. Parafuso, carenagem... A banda doido tá parecendo um bosta, então. Cadê a Bronte aí, não? Não. Gritei pra porra. Eu tava indo almoçar lá agora. Eu nem vim aqui. Na casa da avó dela? Na mãe. Lá de parque. Sim, o Igor falou que... Você viu quantos gritos ele tá já? Setecentos e pouco. Falou... Falou que já vai mandar o especial. Aí, João. Olha ele aí. Confira, irmão. Ele é. A casa da minha casa é o quê, cara? Fala aí. Vou mandar o especial de quinhentos ralando a alcinha. Será que vocês conseguem? Tá achando que tá achando que é o quê? Oxi, sua casa não é oficina, não é? Oficina é Giovana. Toda vez que tá gravando vídeo, tá mexendo na XR, fala aí. É, então, porque não pode mexer. Sua casa, parceiro. Bom dia, boa tarde. Como é que você tá? Se tá bem? Ixi. Quase, hein? Quase setecentos, hein? Não, quando nós vira, deve estar setecentos e pouco. Cadê? Atualiza aí o celular. Atualiza aí. Atualiza aí agora. Tá ali o celular. Ele sabe assim? Tá na boca? Aquele dia que bloquearam sua moto foi sua moto. Já se inscreve aí. Vai lá. Já foi inscrito já, Chará. Já se inscreveu? Mostra. O celular tá fujo também. Eu queria a XR. Fiquei logo no meu dedo ali, ó. O Paulinho foi o primeiro inscrito, rapaziada. Primeiro inscrito eu fui, hein? Primeiro inscrito. Primeiro inscrito. Ó, Diota. Tá bom, né? Nós iríamos comprar uns lábios tipo assim. Vai ficar de aperto. Aí. O que é? O bote de trampa? A minha? O bote de trampa. Não, já fiz sacar a traseira. Quero ver se vai ralar a salsinha mesmo ou se eu não peço. O que? Uns inscritos, velho. Então, parceiro, calma aí. Cara, esse tá famosinho. Olha o tanto de mano cego, barulho. Ó, vem no meu status do WhatsApp aí, ó. Porque não tem WhatsApp, só chama lá que nós salvemos a fita. Aí, ó. Aí, peraí. Vamos ver, vamos ver. Tava 790 quando nós tínhamos visto. Tá, porra. Eita. 690, ó. 730. Ó, 870 visualizações no vídeo lá. Tá, porra. Nós vimos que tava 750. É, filho. Vai. Olha a Deus. Quatro horinhas de vídeo. Você vai fazer o que aí? Eu dei pena deixar só a alça. Ele vai ralar a salsinha, especial de 500. Só tá essas 700. Vai fazer o especial de 500. Não, não, não. Eu não vou fazer pra eles ficar aqui com vocês, não. Vou ver. Vou alunçar, parceiro. Vou alunçar, não. Nossa, né? Bateu uma Marintex, mostra. Vim. O que esse moleque falou. Eu quero que você veja. É, no meu Instagram. Eu quero que ele veja a sensação aqui. O que é que ele ia falar. Tá no começo? Não, no meu, no meu. Ai, não sei. É. Ó, rapaziada. Já, mano, segue lá. Fui preso. Já viu os status. Vai indo. Já roubei. Aqui é super ricão, mano. Segue lá no Insta quem não segue. Olha o Paulo no dia do enquadro da rota. Ele tava quase fazendo isso aí, ó. Ele tava presente, ele viu. Mano, passa aqui. Quase um finalzinho, mano. Vou ver a gente não ficar muito longo. Sobe o montão ali, ó. Você não vai nem acreditar o que foi que ele falou, Rafael. Vai ter que cumprir, parceiro. Calma. Olha os menores. Dá um salve, rapaziada. Aquele menor ali é problemático, mano. Olha os menores. Vai ser. Essa internet tá porra igual a sua moto, mano. Cadê a sua? A minha tá detenadíssima. Tá na estante de casa. Tá detenada e não sai da garagem. Só anda de garupa depois de depenou. Vai nessa. Eu já tava no giro, filho. Eu já tava no giro. Vou colocar até os status que eu coloquei, ó. Andou na sua rua e voltou? Eu vou colocar nos status aí, ó. Olha aí. Tá voltando no quarteirão. Os status que eu coloquei hoje no... Tem uma volta no quarteirão? Aí. Aí, ó. Agora. A internet tá zoada, parceiro. Tá bom, Rafael. Agora você falou pro pessoal do YouTube aí que... Alguém pintaram sua unha? Quem? Vai ter volta, vai ter volta. Vai ter volta? Vai ter volta. Porra, você vai ter volta. Eu? Eu? Tem vídeo. Vai ser vocês juntos, ó. Tem vídeo. Quem tava junto, Paulinho? Oi, ali. Quem tava junto no bagulho, acontece o quê? Vai ser trollado junto, parceiro. Não quero nem chororô. Vai ser trollado junto, parceiro. Não quero nem chororô. Não, mano. Não pizaram em cima da travinha, mano. O que é esse bairrinho aqui, lixo? Que travinha aí? Poxa, travinha que vai... Poxa, rapaziada. Olha o que ele falou aqui. O que ele tá chapando, né? Ah, vai tomar não. Mas o que você tá... Não foi eu, não. Foi não. É aquele bagulho preto ali, é? Foi não. É? É. Não, só não. Sai, moço. Ele tá muito agoniado, cara. Vai, vai, vai. Tá indo aí, velho. Igor. Diga. Fala, vira aí, cara. Aí, rapaziada. Olha o que ele falou. Olha o que ele falou aqui agora. Vou ter que gravar. Ah, vai tomar não com, né? Olha o Rafael. Falou. Cobrou acima de cobrança, não? Parceiro. Quando eu prometi, quando eu conquistar a XZ, eu ia ter que fazer churrasco. Eu fiz churrasco antes de comprar a XZ e quando eu comprei. Então vai ter que bater mil hoje pra churrasca amanhã. Deixa eu falar. No dia que eu for fazer o especialzão domingão, fi, sem traseiro, nós ia fazer. Chegou a churras. Domingão, parceiro? Domingão. Segunda, né? Nós fazemos o especial domingo. Segunda é feriado, fi, ó. Nós fazemos o especial domingo e segunda nós fazemos churras. Igor, você tá ligado, né? Você tá preparado pra fazer churrasco? Tá bom. Vai bater o minhão. Olha, outra coisa que eu vou fazer é ficar na churrasqueira. Não vou dar um real. Só vou ficar sentado tomando cerveja. O Claudinho vai dar a casa. Tá, vai desce. Faz simples. Você falou que... O Claudinho vai dar a casa. Aí, ó. Já tá quase depenando o bagulho. Não muda de assunto não, fiote. Sai daí, Beto. Pega uma água lá. Não. Vou pegar a água e vou ir lá. Claro. Vê se não me traz um copo pra você de água, pessoal. Arruma o saco aí, ó. E bota de lado aí e vai botar nada. Não? Não. Só pra chegar aqui pra mim, ó. Se eu não passar por cima de vocês, eu sinto. Tá quase? E aí, Gordinho. Como é o seu nome? Vitor. Foi que desceu a ladeira aqui a milhão e bateu no portão lá embaixo. Cê viu no vídeo? E aí, manda um grausão. Manda um grausão. Quem manda mais aí? Quem manda mais? Quem? Sabe não? Quem manda? Cê manda? Cê manda? Manda lá os dois lá pra nós gravar aqui. Vai lá. Vai, Wesley. Caralho. Wesley não tem uns 50 bike. Todo dia ele tá com uma diferente. Cê rola, moleque? Wesley, Wesley. Passeada. Eita. Nossa Senhora. Moço, tá bom assim? Agora guarda um pouco. Eu vou gravar os menores aqui pra falar uma parada. Toma, de lado. Toma, Wesley. Toma, Wesley. Manda. Rala. Rala. Olha, cê é uma mão. Tomou. Ô, Tana. Ai, ai. Ai. Vitor, vem aqui. Cê toma. Tá agora. Nossa, o dinheiro aí. Vai, vai, vai. 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 Rapaziada. Agora ele vai ralar a alcinha que vai estar lá no canal dele, certo? Tamo junto. Se inscreve no canal. Deixa o like. Vai ser tudo trajado hoje. Grita. Já era. É nóis. Acompanha no canal dele lá que ele vai ralar a alcinha lá. Especial. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Tá tirando esses moleque. É nóis. Deixa e se inscreve no canal. Tamo junto.